O que você acha que é amor? O amor é uma adaga. É muito bonita, mas que algumas vezes pode machucar. Em outro quarto, James senta-se e sorri. Bem-vindo de volta. É, voltei. Abby. E aí, podemos começar? Vamos começar. Um jovem branco magro. Que... Oi. Tá bom assim? Está muito bom. Uma jovem preta. Por que quer encontrar o amor? Eu tenho muito amor pra dar. Danny. Quando é amor, quando os dois combinam, parece que tudo se encaixa. James. Eu queria muito ter alguém especial com quem eu pudesse dividir os melhores momentos da minha vida. A jovem preta e uma jovem branca sopram flores dentes de leão. Encontrar o amor pode ser difícil para qualquer um. A jovem preta num quarto rosa. Finalmente, é minha vez! Danny numa cafeteria. Um brinde à segunda chance no amor. E para algumas pessoas, pode parecer um sonho impossível. Danny franze o rosto. Ainda gosto dele. Procurar pelo seu peixe no mar. Isso. Voz em off. Essa série acompanha jovens adultos que estão no espectro autista. Que aperto de mão forte. É magnânimo maravilhoso. Que estão se aventurando no mundo confuso dos relacionamentos. Isso é muito importante. E dos encontros. Tá nervoso? Danny com o cão branco dela. Ele aceitou. Eu tenho um encontro.